Bom, minha gente, o Fortaleza está fora da copinha, empatou com o Itaperense e se despediu da competição. Vamos usar os gols, o Fortaleza precisava vencer porque o outro resultado não foi favorável ao Fortaleza. A gente tá vendo aí, Caio? Itaperense saindo na frente, né? Isso, gol de Caio. Caio fazendo o Itaperense. Não é um gol longo, né? Atacante, não. Aí o Fortaleza empata o gol. O Zanatti que marcou com a bolsa nos três jogos do Fortaleza nessa... Esse Zanatti tá se destacando, né? Tá se destacando. Olha lá, este aqui é bom no lateral também, né? Lá atrás esquerda, é muito bom jogador. É bom jogador. Aí o Itaperense... Danilo vai fazer dois a um. Volta a ter adianteiro no placar, isso já aos 15 minutos do segundo tempo. Já no finalzinho do jogo, o Fortaleza empata, mas não foi suficiente. Esse é o gol do Santos. O Fortaleza foi eliminado por um gol marcado, José. Ele tem toda a mesma pontuação do time sede, né? Do Itaperense. Mas caiu porque ele marcou quatro gols e o Itaperense marcou cinco. Bom, falando do Fortaleza, a gente vai agora pro time...